Fala galera, beleza? Já está rolando o curso O Segredo dos Três Pilares, tá? E o primeiro pilar já joguei lá no grupo e se você não participou, você está perdendo essa oportunidade de descobrir os três pilares para você dominar o contrabaixo de vez, tá? Quer saber qual é o primeiro pilar? É só entrar no link que está abaixo que você será direcionado ao grupo. Melhora, as aulas são totalmente na faixa, são três aulas, tá? Eu lancei a primeira aula ontem lá no grupo, estou dando esse prazo de hoje para você estudar essa primeira aula, você que não estudou, para quando chegar a segunda aula você não ficar perdidão, firmeza? É isso aí, não perca essa oportunidade, tá? Amanhã estarei lançando a segunda aula do curso O Segredo dos Três Pilares, que são três pilares para você dominar o contrabaixo, firmeza? Você que está perdido é porque você não sabe desse segredo e eu vou estar passando para você na faixa. É só clicar no link e te aguardo do outro lado.